Música Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto choro é o lamento De um coração que grita o sofrimento Essa tristeza meu povo vai ter fim Olha lá aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acerta a esperança vive Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que a compra é do lado dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom É o Brasil feliz de novo É o Brasil feliz de novo É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que o povo quer E aí chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo